Nos últimos dias de chuva, nós recebemos dezenas de vídeos de pessoas mostrando prejuízo em suas casas. Mas aqui na rua Neuza Pellegrini, aqui na casa da Helena, o vídeo nos chamou a atenção, porque aos prontos, chorando mesmo, ela gravou mais um prejuízo, segundo ela. Ai, que dor de cabeça que me deu. O que eu vou fazer para limpar essa casa, meu Deus do céu? Não é a primeira vez que isso acontece na sua casa, né Helena? Não, isso já vem há muitos anos. Toda chuva acontece isso. Se fosse o boeiro tivesse limpo, essa chuva, por mais que ela veio forte, não atingiria a minha casa. Porque de três anos para cá, eles vieram limpar de tanto eu pedi, limpar as manilhas, limpar os boeiros, aí não aconteceu. Agora, esses dois últimos meses, eu via que a chuva já estava prejudicando eu, sabe? Parava aqui no ralo. Aí eu fui pedir limpeza. Faz dois meses, dia 8 agora que eu pedi, não vieram. Eu fui na prefeitura, falei com a menina, ela mandou ir na garagem, eu fui. A moça lá agendou de novo, tem a requisição aí, se você quiser ver, do dia que eu fiz o pedido. Até hoje não vieram. Se eles tivessem me atendido, essa chuva não tinha estragado. Você vê, meu carro está aberto aqui no sol, ó, porque está todo molhado. Olha as marcas na parede lá. A gente pode mostrar aqui, ó, as marcas na parede, ó, aqui, ó. Essas marcas de barro aqui até onde chegou a água. A gente sabe que a chuva não foi um caso isolado na casa dela. Mas, olha, vamos mostrar aqui, posso mostrar a casa da senhora? Vamos mostrar aqui, por exemplo, que há um tempo atrás ela chegou a fazer muros. É isso mesmo, ela fez muro na entrada da casa dela para evitar que algo escorresse. Ó, esse muro aqui foi construído há quanto tempo, essa entrada aqui? Então, foi depois já da... Não, foi antes de três anos atrás, né? Faz três anos que está feito. Aí, eles pediam para eles virem limpar, limparam, aí ficou mais ou menos, chegou a entrar mais. Mas agora, começou a sujar os bueiros de novo, entupiu, foi onde eu fui pedir limpeza e não vieram, né? Tá certo, Helena, pode entrar para o pessoal ver como é que é? Olha lá, tem que subir, ela fez um muro para justamente não entrar água nas duas portas, na porta da sala e na porta da cozinha. E aqui, com a chuva, a gente viu o vídeo dela desesperado, a gente mostra aqui que toda essa parte aqui ficou tudo molhado, né? Tudo estragou o móvel. Olha aqui, o meu guarda-roupa que eu tinha acabado de pagar, daí ficou tudo. O piso estourou aqui, ó, você pode olhar, ó. Aqui o banheiro foi feito de novo. Minha filha já gastou 40 mil aqui nessa casa. Olha aqui para você ver a situação do meu guarda-roupa que eu tinha acabado de pagar. Eu não posso jogar fora porque eu não tenho onde pôr minha roupa. Mas eu já joguei muitos móveis fora. Olha aqui o que eu tive que fazer. Ponhar no alto. Ela colocou realmente no alto aqui, justamente para a água que vem geralmente até aqui para não estragar. Segundo ela, como ela, né, já repetimos aqui, não é a primeira vez que isso acontece. Inclusive, ela já entrou com uma ação, né, contra a prefeitura, né? Olha aqui, mestre, doutor, guarda-roupa que estragou. Tive que pôr no alto aqui e tudo, porque até minha antena estragou agora essa outra chuva. Tudo está no alto, olha, os móveis dela com o pezinho todos altos por conta desses bueiros, né, entupidos aqui na rua. Tive que mandar uma máquina de lavar aqui. Uma máquina de lavar, ó, entrou lama na máquina. Ó, foram muitos prejuízos. Ela que estava com a casa recém-pintada. Comprei esse guarda-roupa novo, ó, fiquei com medo que a chuva entrou aqui. Já comprei de pezinho também, a chuva entrou, não chegou a entrar muito, coloquei pano aqui na porta. Mas, olha, você vê que tem as marcas nas paredes, olha. Olha lá, aqui a água onde chegou. Tem a marca. A água chegou alto aqui na casa dela. Olha, a gente pode ver que, olha, aqui, ó, o sofá dela ainda tem sinal de que está molhado ainda. Tem. Enfim. O mantimento, na época que aconteceu a primeira chuva que entrou aqui, me estragou todos os meus mantimentos. Perdi foto, perdi recordação, perdi roupa, perdi tudo quanto é coisa que estava por baixo da pipa, dos armários. Olha a situação dos meus armários. Não abandonei porque eu não posso comprar outro agora. Olha as minhas rafas, tá tudo estragado aí, ó. Tá tudo aí servindo de amparo pra alguma coisa porque não dá pra usar dentro de casa. Tá tudo estragado. Olha a minha filha, molhou tudo aqui por dentro, ó. Estragou tudo, já. Já é a segunda, né, depois da primeira chuva. Essa aqui já entrou mais esses dias. Olha, e aqui a porta da cozinha dela também, olha. Tem um murinho aqui pra entrar, ó. Tem, que pode ter um pouco. Teve que, ó, ela colocou. Até chegou a diminuir achando que não fosse mais entrar chuva. Entrou. Mas não teve jeito. E a senhora já entrou, inclusive, com maçã contra o município, né? Já, já faz três anos e disse que eles estão recorrendo. E eu tava lendo ali, tá lá, se é aberto, se quiser filmar lá. Tá? Processo, eu tava lendo agora pra ver. Porque eu não entendo muito de lei, né? Mas o juiz me deu ganho de causa. Mas a prefeitura tá recorrendo. Olha, é aqui quando ela fala do processo. Ela tava aqui, a hora que eu cheguei na casa dela. O notebook aqui dela está aberto. E ela lendo o processo de uma causa ganha contra o município. Em relação a essa, esses bueiros entupidos e tudo mais, ó. E aqui, ela mostra pra gente aqui o processo aonde ela acabou ganhando. Mas até agora, olha, a prefeitura já entrou com recurso. Ela não consegue receber. E a gente viu que o seu desespero naquele dia da chuva foi algo de coração, né? O desespero de uma mulher que não aguenta mais ser preso, né? Então, 74 anos, posso dizer que eu vou fazer, né? Onde tá meus direitos? O PTU veio quase 700 pau, dobrou o valor. Tá pago. Porque se não pagar, você já viu. Vai pra... Fica pior, vai pro fora, né? Então, a gente tem que pagar. E o PTU não é pra melhoria do bairro? É, né? Que eu sei. E cadê? Cadê as melhorias? Olha o meu quintal, que situação que tá. Não posso arrumar isso aqui. Não posso terminar a minha casa. Meu sonho, você vê, eu pintei a casa tudo. As portas tá tudo estofadas. Tá tudo estourada, estourou tudo de novo. Que agora não dá pra você ver direito. A gente vê que arrebitou as portas, né? Olha aquela lá, ó. Aquela ali dá pra ver um pouco melhor. E agora não é tanto, porque eu andei arrumando ela com gesso, né? Colando em algum lugar. Entendi. Mas tá muito danificada mesmo. Você mora com quem aqui? Moro só eu e Deus. E aquele dia da chuva, você era sozinha aqui? Sozinha. O meu vizinho, depois, meia-noite, ele tava aqui ajudando a tirar a lama do quintal. Então, você vê, o meu cachorro... Eu tinha um cachorro na primeira chuva que deu, há três anos atrás. Ele ficou doente, velho. Era um pitbull grande. Você vê os vídeos que eu tenho dele? Dá até gosto de ver quando ele tava saudável. Depois da chuva, ele começou a ficar doente, doente. Porque ele... O cachorro é grande, não tinha jeito de eu erguer ele, né? Ele acabou ficando molhando na chuva. Foi, foi ficando doente, acabou morrendo, né? Faz três meses que ele morreu agora. Se ele estivesse aqui agora, quinta-feira, acho que ele morria afogado. Porque eu não ia ter condições de erguer ele, eu sozinha, né? Tá certo. Então, é difícil, Daniane. Daniane, Daniane, né? É, Daniane. É difícil pra mim. Eu fico assim, sabe? Muito trêmula. Eu senti muita dor de cabeça. Eu senti muito mal. Sabe? Parecia... Minha pressão foi a 22. Não, porque eu tenho problema de pressão, né? Fiquei muito desesperada, vendo a situação do povo e pensando, né? Até tem um colchão ali que levou chuva. Se você quiser, tiver alguém que queira usar, porque eu não vou usar mais. Ó, tá vendo? Só, além dela ter tido prejuízo, ter tudo isso, ela ainda tem espaço ainda pra oferecer algo pra doação, né? Ainda tem aquela casinha de cachorro também, que eu paguei 220 conto nela, quase nem foi usada. Se tiver alguém que se interessa também, eu dou ela, nem vou vender. Uma pessoa de bom coração, uma idosa que parece uma moça nova, uma mulher muito bonita, mas que vem aí sofrendo com essa questão da chuva em relação aos bueiros entupidos. Quantos bueiros, quantas bocas de lobo tem aqui na sua rua? Tem seis bocas de lobo aqui que tá toda entupida. Você pode filmar lá, se você quiser. Tá certo, tá cheia de energia pra gente ver. Eu e o vizinho aqui raspando meio fio, tirando aquela lama que veio dali, daquele quintal ali, sabe? E outras que a chuva trouxe de longe. Nós ficamos catando, pondo no saco, pondo na carretinha pra ele levar, porque, você vê, não vem. E dos lixeiros quando passa, ainda montou os lixos aí na rua, a cachorrada vem, rasga mais um pouco, depois fala que é falta de capricho da população. Não é não. População é caprichosa. Todo mundo sabe da dificuldade da gente, né? Que mora no lugar mais baixo. Você vê, eu sou sem sorte aqui, então eu tô querendo formar um pedreiro. Se tiver alguém que você conhece, você me fala, viu? Porque ontem eu pedi pra um vir aqui e não veio. Então, fazer ali na frente, tipo um quebra-mola. Só que daí, quando chover, conclusão, vai esparramar um pouquinho d'água pra cada casa. Aí vai ter mais reclamação. Tá certo. Acabou o espaço dessa coisa aqui já. Ai, que dor de cabeça que me deu. O que que eu ia fazer pra limpar essa casa, meu Deus do céu? Vou embora daqui, eu não vou ficar aqui não.